Liga no meu WhatsApp pra gente marcar a balada Se encontrar na night e curtir até umas horas Entra no meu site pra gente falar online Quero te admirar e te amar até umas horas Quando chega no salão, ela me surpreende Vem de salto alto, vestidinho brilhante Meu Deus, mas que tesão, ela é minha paixão Vem me dar um beijo, dorme no meu coração Liga no meu WhatsApp pra gente marcar a balada Se encontrar na night e curtir até umas horas Entra no meu site pra gente falar online Quero te admirar e te amar até umas horas Quando chega no salão, ela me surpreende Vem de salto alto, vestidinho brilhante Meu Deus, mas que tesão, ela é minha paixão Vem me dar um beijo, dorme no meu coração Liga no meu WhatsApp pra gente marcar a balada Se encontrar na night e curtir até umas horas Entra no meu site pra gente falar online Quero te admirar e te amar até umas horas Liga no meu WhatsApp pra gente marcar a balada Se encontrar na night e curtir até umas horas Entra no meu site pra gente falar online Quero te admirar e te amar até umas horas Liga no meu WhatsApp DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Obrigado.